Olá a todos! Eu espero que esteja tudo bem convosco! Ai meu Deus, há o tempo que eu não gravava um vídeo, a sério, estou tão contente por estar finalmente a gravar outra vez. Fucking finally, desculpem-me as pessoas, mas tem mesmo que ser. A sério, estou mesmo super contente. Anyway, eu tenho que começar este vídeo por dizer três coisinhas muito rápidas e depois passamos à cena mesmo do vídeo que é suposto ser coisa, vocês entendem? Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer, que é muito importante, sigam-me no Facebook, ok? Isto aqui é um pedido, assim, muito aqueles pedidos, assim, agressivos, estão a ver? E porquê? Porque basicamente no Facebook eu tenho um contato diário convosco e vocês passam a saber muito mais facilmente as novidades. Passou cá? Vem aí, mais um. Opa, eu no Facebook estou sempre a fazer atualizações diárias, eu falo sobre produtos, eu falo sobre a minha vida e eu falo sobre outras coisas que, pantos, opa, é o que me lembro. Portanto, sigam-me no Facebook, é mesmo importante, porque este tempo todo eu estive sem gravar e quem me seguiu no Facebook conseguiu perceber o porquê e não me apetece estar a falar muito sobre isso agora. Mas, opa, assim é muito mais fácil para vossas saber as novidades e para estarem a par tudo e para eu estar em contato convosco, porque eu tive saudades vossas. Segunda coisa muito importante que eu quero dizer, durante este tempo em que eu estive ausente dos vídeos, eu estive a trabalhar 12 horas por dia, mais uma vez, porque estava a fazer o meu trabalho full time normal e à noite eu estive a trabalhar na FNAC do Nord Shopping, posso agora remelar? Onde é que eu estive a trabalhar? A quem me seguia no Facebook, porque ninguém sabia. E, opa, eu não tinha dito isso a ninguém, só disse que eram part-time, mas não disse a onde. E houve duas meninas que foram atendidas por mim e que me reconheceram. Opa, aí eu fiz uma festa gigante dentro das possibilidades, porque eu estava em contexto de trabalho e eu fiquei tão feliz, tão feliz, vocês não estão a perceber, a sério, foi mesmo muito especial. Eu quero mandar um beijinho à Joana Amorim e à Marta Maia, acho que eram esses os nomes, espero não me ter esquecido ou confundido, opa, e agradecer-vos, porque vocês foram super carinhosas, pedir-vos desculpa por não ter podido manifestar assim mais coiso, o meu, opa, o meu entusiasmo, mas eu estava a trabalhar e, pois, não me convinha, não é? Mas eu fiquei sempre muito, muito, muito feliz, a sério, obrigada, um beijinho enorme para vocês, um beijinho para a Camila que faz anos hoje, que ela pediu-me no Facebook também, não me esqueci, ok? Parabéns, Camila! E a terceira coisa que eu quero dizer, que é muito importante, este vídeo é dedicado à Queen do YouTube em Portugal, que é a Inês Rochinha. Inês, este vídeo é para ti, porque o meu regresso ao Facebook, o meu regresso ao YouTube é marcado por um vídeo de uma parceria e eu sei que tem andado muita confusão à volta desse tema e, principalmente, para a Inês, ou pessoas que foram um bocadinho maldosas com ela e eu não consigo compreender o porquê das pessoas se expressarem através desses sentimentos negativos, quando eu, pelo menos, eu apelo muito mais à amizade, ao amor em geral, entre todos e acho que não fez muito sentido. As parcerias são normais, gente, nós recebemos produtos, nós falamos sobre eles, se quisermos, se não quisermos, não falamos, se não gostarmos, não temos que dizer que gostamos. E eu, pelo menos, a mim, nunca ninguém me pagou para fazer isto. À Inês, eu tenho a certeza que não, porque eu acredito naquilo que ela diz e, mesmo que pagassem, faz parte, é o sonho dela, é aquilo que ela quer ser. Ninguém tem que julgar por isso, ok? E eu acho muito foi aquilo que fizeram com ela, portanto, este vídeo é um shout-out para a Inês e com um beijinho enorme e cheio de amor, porque eu admiro imenso o teu trabalho, Inês, e acho que fizeste muito bem em fazer aquele vídeo. Não precisavas do teu efeito, porque tu não precisas de dar satisfações dessas coisas, mas, uma vez que o fizeste, eu estou muito orgulhosa de ti e, opa, acho que és um exemplo para todas nós e, portanto, este vídeo é pretilhas. Ah, que coisa mais fofinha! E agora vamos ao vídeo. Como vocês já viram pelo título do vídeo, eu vou falar de produtos da Too Faced. Vocês sabem o quanto eu gosto dos produtos da Too Faced. Já falei algumas vezes dos bronzeadores que eu tenho deles e também tenho um batom deles e tenho outros produtos, sombras e afins. E, então, para mim, esta parceria que aconteceu com a Too Faced foi, assim, uma coisa tipo What? E, principalmente, quando eu vi aquilo que eles me tinham mandado, foi, assim, uma coisa brutal, porque eu sou completamente fanática pelos produtos deles. Posso dizer-vos que, lá está, esta cena das parcerias, tudo bem que eles me enviaram estes produtos, eu fiquei muito feliz, mas, passado uns dias, eu fui à Sephora e comprei mais dois produtos deles, porque fiquei tão entusiasmada com estes produtos, quis experimentar outras coisas da marca, além das outras coisas que eu já tinha e gostei também imenso, portanto, é uma marca que eu adoro e eu fiquei super feliz e, então, tenho aqui para vos mostrar as coisinhas que eles me mandaram e que eu quero partilhar convosco, porque são mesmo muito fixas. E, então, para começar, eu tenho para vos mostrar aqui os Melted Liquidfied Longwear Lipsticks da Too Faced. E eu guardei este aqui dentro do packaging para vocês verem qual é a embalagem. E, então, eles mandaram-me três produtos nestes, tipo... What? Vocês não estão a perceber o que foi a minha cena abrir isto, não sei, a minha mãe até estava a ver que eu tinha que... Ah pá, esquece. Whatever. E, então, eles mandaram-me três batons. Eles mandaram-me o Melted Velvet, o Melted Sugar e o Melted Strawberry. E estas cores são cores novas e que eles adicionaram às anteriores que eles já tinham. E eu não sei se elas já estão disponíveis em Portugal. Em Portugal. Em Portugal, não sei se elas já estão disponíveis. Gente, vamos ver. Menos. Dá a fazer, não expor, aqui há as vacas. Pronto. Pronto. Então, eles mandaram-me estas três cores e elas são as três super bonitas. As pessoas, às vezes, costumam fazer traduções demasiadamente literais, mas neste caso é a melhor tradução que eu já vi para um produto, porque realmente é isto o nome disto, que é Melted Lipstick. Ou seja, isto é um batom derretido aqui dentro, mesmo, literalmente. Eu estou a usar, neste momento, a minha cor preferida dos três, que é o Melted Strawberry. Como vocês podem ver, ele fica com um efeito mais ou menos acetinado, quase matte, nos lábios e ele mancha mesmo. A sério, não é a primeira vez que eu uso e ele fica mesmo manchado. Eu só o consigo retirar com desmaquilhante e mesmo, tipo, a forçar o desmaquilhante, porque realmente eles são mesmo de longa duração. E eu acho as cores mesmo super bonitas. Ele fica confortável nos lábios, apesar de ser um batom de longa duração. Não é que seja muito seco, eu pelo menos noto isso. A única coisa que eu tenho a dizer é que podia ser um bocadinho melhor, porque, opá, é confortável nos lábios. O aplicador é tipo uma esponjinha, está todo sujo, se calhar é melhor mostrarmos outro. Depois eu mostro-vos em maior ou pormenor. Mas, basicamente, o aplicador é uma esponjinha. Este também está todo sujo. Boa, bárbara. Não interessa, depois eu mostro-vos. É uma esponjinha e é bastante confortável nos lábios, não arranha. É uma sensação boa, só que não é muito preciso, ok? Portanto, depois eu acabo sempre por passar um bocadinho de corretor para delinear a boca e depois esbater, porque senão fica, assim, uma total mess. Mas, fora isso, são muito fixos e eu aconselho. Mesmo que não hajam estas cores, de certeza que deve haver uns cor-de-rosas lindíssimos. Vocês sabem como eu tenho um amor pelos cor-de-rosas. Portanto, passem numa Sephora e experimente, porque eles são mesmo muito bons. E, de seguida, eles mandaram-me, opá, dois produtos fabulosos que eu andava, tipo, a passar pela Sephora e olhava para eles e eu ficava, tipo, eles são tão lindos. E nunca me tinha atrevido a comprar nenhum e, depois, entretanto, eles mandam-me os dois. Like, what? Opá, a sério, não dá. Eu fiquei bem-me contente. E, então, eles são os Soulmate Blushing Bronzer. E, então, eles são os duos, ok? E têm um bronzeador. Deixa eu abrir aqui um para vos mostrar. Depois, no pormenor, eu mostro-vos os dois. Mas eles, basicamente, são, assim, um compacto em forma decoração, que eu acho adorável. Logo para começar. E, depois, quando vocês abrem, eles são, então, um bronzeador. E, depois, tem aqui este coraçãozinho pequenininho, que é um blush. Opá, que coisa mais fofinha. Logo, a sério, o packaging deles é uma coisa mesmo amorosa, mesmo fofo. Os blushes são pigmentados, mas não são exagerados. Portanto, dá para vocês conseguirem construir um bocadinho mais a cor. E os bronzeadores. Este aqui é um bocadinho mais quente, eu noto. O outro, que tem o coração cor-de-rosa, não é tão quente como este. Mas eles são, não são totalmente mate, são um bocadinho de shimmer. Mas é o shimmer suficiente para fazer aquela bochinha mesmo bonita para o verão. Eu, pelo menos, acho e adoro bronzas, vocês sabem disso. Este aqui é o cor-de-rosa. Opá, a sério. Estão lindos. Dá vontade de ficar, assim, só olhar para eles e, tipo, sem fazer mais nada. Porque eles são mesmo super bonitos. E eu noto, lá está, uma diferençazinha na cor do bronzeador. Eu não pesquisei, portanto, se calhar eles até são iguais. E eu é que sou picuinhas. Ou então sou pelinha. Mas eu acho que eles têm uma diferença, ligeira diferença. E depois eles têm os nomes de dois casais muito mediáticos de séries que toda a gente conhece. Portanto, este chama-se Ross & Rachel. Claro, Friends. E este aqui chama-se Carrie & Big. Oh, que fofinho. Pronto, a sério. E eu achei que são o máximo e são muito bonitos. E vocês, neste caso, acaba por ser um produto bastante, como é que eu ia dizer, prático. Porquê? Porque tem dois produtos num só. E, portanto, para viajar e tudo acaba por ser mais fixe. E depois é em forma de coração. Quem é que não gosta de coisas em forma de coração? Eu gosto. E para terminar, e este foi o último produto e o meu coração quase que, tipo, que explodiu. Porque, na altura, eu fiquei tão entusiasmada que eu estava no trabalho. Long story short. Eu estava no trabalho. Então, eu pedi à minha mãe, por favor, para ela abrir a encomenda. Para eu saber o que é que estava lá dentro. E, de repente, ela começa a tirar as coisas somente. E eu, tipo, uau, uau, uau. E, de repente, ela diz, olha, mas tem mais alguma coisa aqui no fundo. E eu, o quê? E ela, ah, isso é uma coisa comprida. E ela diz, chocolate bar. E eu, tipo, o quê? E, como assim, tipo, uau, estás a brincar. E ela, assim, tem muitas cortes. E eu, tipo, ai, minha Nossa Senhora. Portanto, já sabem do que eu estou a falar. Estou a falar da Chocolate Bear Palette. What? Opa, é, é, não há palavras. Não há palavras. E eu vou-vos explicar uma coisa. Esta paleta, basicamente, é tudo de bom do que vocês podem imaginar numa paleta. Vocês já devem ter ouvido falar dela imenso. Ela tem aqui os nomezinhos neste plásticozinho. Vocês já devem ter ouvido falar dela imenso. Porque toda a gente fala desta paleta. E, verdadeiramente, estou mesmo a ser, opa, 100% sincera convosco. As pessoas falam porque é mesmo verdade. Esta paleta é extraordinária. Primeiro, tem um conjunto de sombras, umas com shimmer, outras até com mais glitter, até. Outras são completamente matte. Cores neutras que vocês podem usar todos os dias. Um bocadinho de cor aqui e ali para vocês poderem fazer e variar um bocadinho o look de vez em quando. Ela cheira a chocolate, que é uma coisa extraordinária. Porque ela é feita com cacau também. Portanto, opa, é tudo de bom. Eu tenho experimentado várias sombras e, principalmente, acho que as que eu gosto mais, pelo menos até agora, é esta aqui e esta. E, sinceramente, esta aqui, quando vocês passam na pálpebra e esta também. E esta para todas, não é? A sério, elas estão tão bonitas que quase... E são bastante opacas, muito pigmentadas. E quase que parece tecido a vossa pálpebra. Olha, não dá. É mesmo bonito, a sério. Estão acetinadas, estão bonitas. Gosto imenso. Esfumam super bem. E acho que é daquele tipo de produtos que são caros, mas é um bom investimento porque isto vai vos durar imenso tempo. Além de que vocês podem fazer... Isto está tudo sujo aqui. Ai! Vocês podem fazer montes de coisas com ela. Portanto, eu acho que é um produto muito bonito para vocês terem. Para vocês oferecerem a alguém, opa, acho extraordinário. E, principalmente, para as golosas, como eu, cheirar a chocolate é, assim, uma coisa ainda melhor. Portanto, eu já tenho o bronzeador deles em chocolate. Portanto, é tão bom. Adoro estas coisas. E pronto, foi tudo. Ó, pai, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu ando maluca com estes produtos. Ainda bem que eu pude experimentar os produtos um bocado para também vos falar, poder falar, assim, um bocadinho melhor sobre eles. Adorei os produtos todos. E lá está. Logo de seguida, fui comprar dois produtos que depois eu vou vos falar no vídeo de favoritos que vai vir mais... Que vai vir. Que vai chegar mais para a frente. Que vai chegar mais para a frente. Para vocês também ficarem a conhecer. E pronto, é só isto. Eu gostava só de poder dar uma palavrinha em inglês. Tem que ser, pá, porque eu fiquei tão contente que eu tenho mesmo que agradecer, a sério. Hey, guys, from Too Faced. This is Bobby. I just want to thank you so much for sending me all of these amazing products. I was so, so happy because I just couldn't believe that you guys from the United States would send a Portuguese YouTuber such lovely products. So, my heart was full of joy and my channel is small. So, I really wasn't expecting this. So, thank you for trusting in me. Thank you for believing in me. And I hope you come to Portugal one day. Especially you, Jamie. I would love to receive you here in Portugal and show you around. So, thank you so much. I'm sending you lots of Portuguese love from my happy little heart to you. Okay? Thank you. E pronto, meninas. Até ao próximo vídeo. Eu espero que vocês me perdoem por esta minha ausência. Espero poder agora estar muito mais presente por aqui. Sigam no Facebook, não se esqueçam. Um beijinho enorme e até uma próxima. Tchau, tchau.